Só que eu estava passeando. Você fez muito estourar na sua primeira e segunda, um a um a um, né? Com a Sasuke, aí eu vou botar baixo. Aí compra uma bis, né? Se quiser, é 40 km por litro, mas... Bom dia, meninas, meninos e outros. Iniciando um videozinho aqui. Até desculpa o barulho do vento, que a viseira está um pouquinho aberta. Só para fazer o iniciozinho do video mesmo, até chegar no posto de gasolina aqui, no ponto de encontro. A motoca está molhada. Aproveitei, só joguei uma água para tirar o pó e as teres e aranhas que estavam nela. Aí a gente dá uma esticadinha e ela seca, até porque dá um calor. Dá bexiga, como dizem. É, então... É assim que é. Vamos dar uma esticadinha. Vamos dar uma esticadinha. Até a cidade de Campos dos Goitacazes. Norte... Norte... Luminense... Fui! Então eu fui! É isso aí. Vamos acompanhar o colega da Ninja 1000, o Marcinho. Vamos com ele. Já vou calibrar os pneus. Aproveitar que está vazio. Depois eu abasteço a motoqueira. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Vocês já viram como é que ficou o meu... O bico da minha moto. Mas quem não viu, vamos fazer o vídeo sem aquilo. Ó o caramba. O carinha que calibrou o pneu na última vez. Meu Deus do céu, hein? Pra que fazer isso, não? Apertou pra caramba a tampinha da frente ali. Aqui precisa pôr o 42. Então vamos pegar a estrada com... Agora eu peguei de jeito que estava muito duro. O que é que eu vou passar aqui? O que é que eu vou passar aqui? Tudo bem? Tá. Mas agora eu vou fazer uma. Essa é mil? Mil. É nova? Não, cara. Essa é bem mil. É que tem alguns itens aí que não são originais, né? Por isso que você pode estar estranhando, mas... Mas o ar é original? É. Faz quanto quilômetros, uma modena? Cara... Uma vez eu medi. Fez 14. Só que eu estava passeando. Você pediu na sua primeira e segunda, um a um a um, né? Se forçar, se querendo... Aí... Aí compra uma bis, né? Aí se quiser. É 40 quilômetros com litro, mas... Mas assim... Dez. Imagina fazer 9, 10 quilômetros, é o... É o que vai fazer. Olha o filhinho dela lá, tio. Como é que ela vai escapar? É... Não é original esse. Não? Não. O original ele é reto também. Aí eu troquei esse daí que é pro lado. Pô, show de bola. Um dia, um dia que a gente chegar lá. Tomara. Isso aí, valeu. É isso aí, galera.